É, eu quero aqui agradecer a Deus por esse momento tão importante, juntamente com esse amigo, irmão, que tem me ajudado muito, juntamente com esse jovem também, que está na caminhada me ajudando. Quero lhe agradecer, Zé, pelo seu apoio, você, a sua família, seus amigos, que estão me ajudando. Lá neve ao prefeito Rony, ao nosso pré-candidato a prefeito, doutor Pérez, muito obrigado por tudo. Quero que você diga, Zé, pra ele, Zé, quem é o seu vereador? Não, meu vereador, já dois mandatos, é medo, e sempre eu falo, é medo de novo, vou fazer a maior força que é pra você ter voto agora, né, do Rony, do nosso futuro prefeito, doutor Pérez, mas tem Deus, vai em frente, porque nós temos melhor e não piora. Graças a Deus, amigas a Deus, Senhor. Estou com o seu neve, porque ele é um homem de palavra, é um homem que sempre comeu atrás de benefício pra região aqui, e eu estou com o seu neve mais uma vez. Estou com o senhor, Senhor, pode correr atrás, não correr atrás com o senhor, doutor Pérez e Rony, viu? Valeu, gente, um abraço e que Deus abençoe. Valeu.